Existia um cara de quem andam falando mal Ele é gaúcho e acredita em heterossexual Foi capada a veja e destaque de jornal 4 milhões na rede social Mas veio a piada que deixou a coisa preta Talvez fosse a hora errada e arranjou uma treta Naquele programa que ele falou do bebê Acabou que saiu da band pra rede TV Havia bastos Mas quem diria Deu em falso passo e caiu na rede da hipocrisia E quem nunca errou Não pode ser radialista Se até a concorrente fez a casa dos autistas Censurar o humorista Tu só pode dar essa brincadeira Pior que isso Só CPI do cachoeira Vamos combinar Isso não é normal Deixa o cara É só não ligar Pra piada afetar Rafinha bastos Mas quem diria Deu em falso um passo e caiu na rede da hipocrisia E quem nunca errou E quem nunca errou Não pode ser radialista Se até a concorrente fez a casa dos autistas Rafinha bastos Mas quem diria Deu em falso passo e caiu na rede da hipocrisia E quem nunca errou Não pode ser radialista Não pode ser radialista Se até a concorrente fez a casa dos autistas Rafinha bastos Mas quem diria Deu em falso um passo e caiu na rede da hipocrisia Rafinha bastos